Flamengo e Franca entraram em quadra para fazer o quarto jogo da final do NBB. Flamengo estava com uma vitória, SESI e Franca duas. Era a série melhor de cinco, mas que acabou ontem com a vitória do Franca, que levou a competição ao fazer 80 pontos a 65. Franca dominou o jogo quatro do início ao fim no Pedrocão lotado, com cerca de 4 mil torcedores. O time paulista celebrou o título nacional. Jogadores impecáveis, abraçando as ideias, abraçando as variações, abraçando os treinamentos. Cara, estou muito feliz de ganhar um campeonato na minha segunda casa. Esteve no ginásio o armador Gemadinha. Em entrevista ao ex-jogador, então repórter do NBB, Gustavinho Lima, contou que está de casa nova. Hoje eu estou fechado no Brasil, então. Foi uma grande temporada lá no Pato, mas eu fui para o Dedé lá, fechei duas temporadas com ele lá. Estou muito feliz aí.